Uma operação conjunta entre as forças de segurança prendeu um homem suspeito de ser o articulador do comércio de entorpecentes entre Teoflotone e Potel, que afirma a polícia, né? Quem vai explicar esse caso pra gente é o Fantone Peço. Me conta sobre isso aí, Fantone. Foi uma ação conjunta, né? Muito bem, Nicomédias. Essa é uma ação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, da comarca de Teoflotone, que tem também responsabilidade sobre a cidade de Potel, que fica a torno de 35 quilômetros de Teoflotone. Isso porque, Nicomédias, com o arrocho, com o aperto, com a intensificação das ações da Polícia Militar e da Polícia Civil, das operações em Teoflotone, os criminosos tendem a migrar para as cidades vizinhas. Nós já falamos aqui de Francisco Ples, já falamos de Malacaxeta. Agora vamos falar de Poté, porque a polícia percebeu uma tentativa de organização do comércio de entorpecentes e aí outros crimes, como, por exemplo, furto, roubo, tráfico, a questão de homicídios. E ontem, a polícia, as forças de segurança se uniram, todo o sistema de proteção social do Estado se uniu para mostrar aos infratores que o Estado é mais forte e que as ações vão continuar. O tenente Wellington Ferreira tem uns detalhes, um balanço parcial dessa operação, porque essas ações de comércio não terminaram ontem não, elas ainda continuam. Tem algumas atividades que estão em andamento e nós podemos ter novidades a qualquer momento. Mas o balanço inicial foi passado pelo tenente Wellington Ferreira. Em Poté, as nossas equipes já lograram o êxito na apreensão de arma de fogo, uma pistola 9mm, também de uma certa quantidade de entorpecentes, maconha, crack, cocaína, e também fizeram uma prisão do indivíduo. Aqui em Teoflotone, a nossa co-irmã, a polícia civil também, ela fez a prisão de um dos alvos, um alvo importante no organograma do crime, aqui na zona norte da cidade. Ele é atente pelo nome de Tom, apelido de Tom. Ele é um indivíduo que atua, faccionado, que atua na área norte da cidade. Ele também tem envolvimento, é um dos principais agentes dos crimes ocorridos na cidade de Poté. Ele pertence à facção aqui da nossa região, conhecida como FTO. Essa facção aí é responsável aqui na nossa região, tráfico de drogas e homicídios também. Essa operação, ela ainda está em andamento para buscar apreender mais materiais, bem como a prisão de outros envolvidos, faccionados. Bom, Nicomédi, resta dizer que a Delegacia Regional e o Batalhão de Teoflotone são responsáveis por cerca de 21 municípios em torno de Teoflotone. Então, não adianta sair daqui para ir para ali e achar que vai ficar impune, que não vai porque a polícia está atenta a essa movimentação. e quem sabe ainda, essa semana, nós vamos ter outros desdobramentos dessa operação.